e aí gente ó dizem que quem planta mais cedo mais tarde vai colher e eu graças a deus olha o que que eu estou colhendo olha que esse calor nem choveu ainda ontem que deu uma lubrininha aqui ó aqui uma semana eu tenho uma semana que todo dia de manhã de noite ó que maravilha que delícia ó é sim E é uma aleagem a você não vai ver não mas aqui hoje que amanhã é uma aleagem aqui Pois é, gente Plantem coisas boas Que você vai colher Coisas boas Bom, sei que já Viu Que a gente já Deu mais os passarinhos As abelhas Chuparam tudo Essa aqui deixaram pra mim Que maravilha Ó, umas bitelas Quisteba Hum, docinha, docinha Olha Olha, olha, olha Olha isso aqui Que maravilha Quanto mais você olha Mais aparece É isso aí Hum Hum